O NÃO PODER MAIS ANDAR SOBRE OS PÉS É mais do que eu possa acreditar Vou viver O verão não deve mais voltar Para não ter de receber o céu Seu ar deve consertar seu tom Ao ver o espelho se quebrar o som E além do mar eu posso ouvir Como a chuva que molhou As flores que enviei Ao seu jardim nem sei Qual delas chegou a trazer O verão não deve mais voltar O verão não deve mais voltar Qual das flores que enviei Qual nota estou No outono se escondeste Da chuva aqui O verão não deve mais voltar E acordei Quando você já não conseguia morrer O verão não deve mais voltar Quando você for descer as escadas Eu já estarei na confusão Não importa em quais condições Só não tranque a porta Deixe-me entrar Esteja certa que dessa vez voltarei Só não tranque a porta Só não tranque a porta Deixe-me entrar Esteja certa que dessa vez voltarei Esteja certa que dessa vez voltarei Em tempos que jamais deixaria Em tempos que jamais deixaria Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Seja certa que dessa vez voltarei Falou Seja certa que dessa vez voltarei Se inscreva no canal. 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 E... 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 Faça-me em meu lugar Não deixe que tudo venha acabar Se eu levantar, deixe-me andar E que nada nos impeça de voar E que nada nos impeça de voar Por tudo o que já passei Não precisamos mais temer Agora vejo que as orações Também nunca de volta E que nada nos impeça de voar E que nada nos impeça de voar E que nada nos impeça de voar Quando o dia terminar Terminar Faço-te ir em seu lugar E irei rever Ao levantar Para que nossos sonhos Nos deixem alcançar Para que nossos sonhos Nos deixem alcançar Por tudo o que irei deixar E como menos precisar Das coisas que nos levam a ver Tudo a nossa volta Para que nossos sonhos Voltar Para que nossa sonha Os sonhos Quando o dia recomeçar Quando o dia recomeçar Toda vez que não chove lá fora Ela se põe a dançar Mas quando se lembrou O quanto a vida cobra Talvez não devestes voltar Pois os próximos dias que rondam São de sol Sempre lhe vai estar A rios a cruzar Que este dia chegue Sempre lhe vai estar Os dias vão ficar Para que a vida chegue A brisa que vem Só pra que fora Espera o outono chegar E ao se lembrar Pense nas horas Para nunca mais voltar Pois os próximos dias que rondam São de sol Sempre lhe vai estar A rios a cruzar Que este dia chegue Que este dia chegue Sempre lhe vai estar Os dias vão ficar Para que a vida chegue Tchau E aí E aí E aí Oh... Falo sobre dor Pois é fácil de aguentar Mesmo quando tudo Parece desmoronar O vento do sentouro Algo que nunca existiu Tentando imaginar Tentando imaginar Talvez por ser assim Por mais que nada passe Não pode esquecer Ao perceber, eu quis ver o sol portar Ver o sol formar Talvez por ser assim Por mais que nada Ou assim Por mais que nada Ou assim Por mais que nada Por mais que nada Por mais que nada A qual ninguém devia saber O que nada 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 te transformou em algo que não é mais você algo que não é mais você o 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